E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está aí no canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais sobre análise do preço, aprende mais como operar um suporte, uma resistência, aprende toda a lógica, toda a dinâmica de como agir diante dos gráficos. Como agora, o preço chegando naquela região, travando no canal abaixo, o que eu vou fazer? Compra. Não tem outra alternativa. É uma compra ali, o que eu estou fazendo nessa região, vou até traçar uma linha, porque eu sei que vocês gostam de linhas, né? Se não tem linha, parece que não está valendo para vocês. Mas tudo bem, eu entendo isso. Principalmente quem está iniciando, um trader iniciante, ele precisa entender o que está acontecendo no gráfico. Então, vou mostrar para você aqui o porquê da minha entrada. Eu ia entrar com mais taxas, mas não deu tempo. O preço fechou antes ali. Se eu entrasse, ele ia falar que não deu tempo da minha entrada. Não tem problema. A execução foi perfeita. Você, quando vai fazer uma entrada de execução, você tem que aliar um padrão de vela junto à lógica do preço naquela região. Região, que região é essa? Região de suporte e resistência. Que são regiões de ouro de suporte e resistência. Então, nesse gráfico aqui mesmo, eu vejo a lógica do movimento. Está lá. Lógica do movimento. Entendo a ação do preço, a lógica do preço naquela região e faço a minha entrada. Simples, tranquilo. Sabendo do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo no gráfico. Muitas pessoas, por exemplo, o que eles pensam? Eles pensam assim, Cadu, um candle desse tamanho aqui, o que a lógica do preço me diz nesse candle? Que eu tenho que continuar ele, porque ele é um candle de força. Mas não é assim que funciona, meu amigo e minha amiga, na análise gráfica. A análise gráfica já diz. A vela não trabalha sozinho. Você não trabalha um padrão de vela sozinho. Tem muita gente que fala assim, ó, eu opero vela a vela. Quando você opera vela a vela, isso não significa que você opera só a vela. A vela em si, essa vela está num contexto gráfico. Então, dentro de um contexto, de um movimento gráfico, como é que a lógica do preço se apresenta na região do suporte e resistência? Como é que é o padrão de vela que apresenta ali naquela região? Então, em cima dessa leitura de gráfico, dentro de um contexto, que você toma a sua ação, que você toma a sua decisão. Então, por exemplo, movimentos como esse, eu deixo aqui, ó, neste book inteiramente grátis, que você encontra aí no meu canal do Telegram, onde você pode estudar esses movimentos, que são 16 padrões de entrada, padrões de vela, são gatilhos de entrada, filtros de entrada, para você fazer as suas entradas, estudando e fazendo o download, ó. Você pode entrar aí no meu canal do Telegram, o canal do Telegram é Treinamento Hunter. Cuidado com falsos perfis, tá? Entre aqui nos canais oficiais. E você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar e vai fazer o download, tá bom? Tem alguma dúvida? Pode mandar mensagem aqui no direct para mim, ó. A mensagem aqui no meu canal do Instagram. Lembrando que aqui tem um rodapé sobre o treinamento, e aqui também tem o meu WhatsApp, o rodapé do treinamento, tá? Do link. Lembrando que está com 60% de desconto. Se você tem o interesse de aprender, ter essa leitura do gráfico, ter esse entendimento do gráfico, saber como operar um padrão de vela, com a lógica do preço, em região de suporte e resistência, de forma simples. Não com facilidades, com simplicidade. Simplicidade é totalmente diferente de facilidade. Você pode aprender. Você tem que aliar a análise gráfica juntamente com a lógica do preço nessas regiões. E aí as coisas vão acontecendo, os resultados vão acontecendo. A análise gráfica, ela nos ensina todos esses movimentos, toda essa lógica de movimentação, tudo aquilo que o gráfico pode fazer. A gente, como operador, só tem que aplicar aquilo que o gráfico está fazendo. Por exemplo, vamos abrir um outro ativo aqui. Operamos o euro SD. Olha, foi lá para baixo. Vamos ver o euro GBP. Vamos ver o que o euro GBP tem a nos oferecer. Gráfico chegou em uma região aqui, chatinha, né? Região aqui. Olha que região chatinha. Vou até traçar uma linha para você entender. O preço está trabalhando aqui. O que o preço está fazendo nessa região aqui? Ele está trabalhando nessa região. Qual é a lógica que ele me apresenta aqui? Ele me apresenta que ele tem uma força de continuidade naquela região? Ou ele está chegando aqui sem força para fazer um movimento? É aí que eu tenho que fazer o quê? Uma leitura do que está acontecendo na região. Olha, ele está chegando justamente aqui nesse pavio. Tocou, recolheu, veio e parou aqui nessa região. O que ele me mostra como ativo ali? Ele me mostra força? Me mostra fraqueza? O que ele me mostra ali naquela região? Ele me mostra que ele pode ser corrigido aqui. Então, o que eu fiz? Entrei numa desvalorização do preço. Você percebeu que eu fiquei rastreando esse ativo aqui? Eu fiquei rastreando o preço ali na região? Então, não adianta apenas eu ver um padrão de vela na região. Eu preciso entender a dinâmica dele. Ele está subindo e indo lá de novo. Tudo bem, agora eu vou entrar com duas taxas. Por quê? Eu tirei a linha aqui, né? Justamente a linha que eu tinha colocado, eu deixei. Porque a volatilidade fez ele lá buscar novamente a linha. Eu vou até colocar em amarelo para você ver. Ele voltou lá o preço buscar a região. Eu entendi que essa região, ele já estava sendo uma região de desequilíbrio. Já estava tirando o preço ali daquela região. Vou aproximar para você ver o fechamento e você entender a entrada. Muitos podem falar assim, Cadu, Essa entrada aqui foi uma retração de M5? Não. Essa entrada foi para a próxima vela. Agora, o que acontece? Essa próxima vela, ao invés de fazer um fechamento como eu gostaria, ela teve briga na região. Tanto é que eu entrei com mais taxas, ela subiu e fechou como uma retração na região. Mas a minha intenção não foi fazer uma retração de M5. Conhecido pelo menos, a retração de M1, né? Retração de M1. É que entrou muita força na região, ó. Para tentar fazer um rompimento. E não rompeu. Simples, simples assim, ó. Eu ainda entrei com três taxas, só que ela só... Eu só fiquei no 2 a 1 aqui dentro da taxa, então 1 positivo. Você entendeu? A entrada é porque eu vi a lógica do preço não tendo força para romper essa região. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa região. Por que que para mim ela não teve força? Ó. Preço chegou aqui. Opa. Não era isso, né? Não era isso que era para aparecer aqui. Peraí. Ó. Preço chegou aqui. Ô, Jesus amado. Eu aperto aqui, o mouse não colabora. Chegou aqui, voltou. Chegou aqui, voltou. Aí o preço voltou. O preço voltou. Você entendeu? Essa região aqui, ó. É uma região que está segurando o preço. A minha entrada foi de venda para que fizesse um candle gigante aqui. Mas ao mesmo tempo que tem essa volatilidade, esse preço, ele não fez esse candle gigante. Ele segurou naquela região, mas as entradas foram tão bem feitas que eu me mantive vivo aqui no trade, ó. Então, essa região aqui segurou. Então, a lógica do preço, para mim, está ligado nas regiões e na movimentação do gráfico. E não simplesmente na vela, na região. Quer ver? Vamos abrir um outro ativo para você entender o que eu estou falando, ó. Euro GBP, GBPUSD. Vamos ver como ele está trabalhando, ó. Olha como que está trabalhando o ativo nessa região. Olha aqui para trás. Vejo uma região como essa. Ó. Ativo explodindo. Podendo buscar. Deixa eu marcar a máxima aqui, só para entender a máxima da região aqui, ó. Para você ver. Vejo uma região ali no passado. Gráfico querendo fazer o quê? Sair dessa região, né. Ele está nessa região aqui, ó. Buscando. Agora, o que pode acontecer com esse ativo aqui? Ele pode muito bem corrigir ali. E não continuar o preço. Ah, mas professor, esse ativo está mostrando força. Por que ele pode corrigir naquela região? Porque talvez ele não tenha uma força de sair rompendo o ativo como aparentemente ele mostra. Mas ele pode ganhar força para continuar o movimento como agora, ó. Vou entrar. Por quê? Olha que interessante. Ele veio nessa região, ó. E não veio a região abaixo. Então, o que ele pode fazer aqui? Ele pode justamente, por causa desse movimento rápido que ele faz, ó. Tocar nessas regiões e subir e ir acima, onde era a intenção da ida segundo a tendência. Então, o gráfico, você tem que fazer todas essas análises. Quando você vê o preço agindo na região. Como é que se vê o preço agindo na região? Justamente desde a abertura e fechamento do candle e sua intenção. Então, a minha intenção aqui é justamente que o candle vá buscar... O candle não, né? O movimento vá buscar essa linha aqui, ó. A de cima. A linha azul. Quando ele veio aqui abaixo, ele vem ganhar força para buscar o quê? O movimento acima. E é o que ele está fazendo, ó. E é o que ele está fazendo. Tá lá. Entrada perfeita. Então, a lógica do preço que a gente faz diante do gráfico é justamente isso. É analisar o preço na região. E aí vem a ação do preço, que é o price action. Analisando a ação do preço na região. Para que eu faça um movimento de acordo com o gráfico. Que eu siga o movimento de acordo com o gráfico. Fiz essa entrada aqui em GBPUSD. Fiz essa entrada em EURUSD tranquilo. Fiz em EURUSD aqui. Eu dei entrada com mais taxas, mas ele não pegou, né? Infelizmente, ele fechou um pouco acima, mas fiquei positivo na operação. Então, praticamente fazendo um 3 a 0. O que acontece é o seguinte, muita gente estuda a vela a vela e pensa assim. Ah, todas as vezes que a vela faz um movimento como esse, um movimento como esse, é uma vela de força. Ela não tem pavio, não tem nada. Ela tem que continuar o movimento. E não é assim, gente. Não é assim. Porque se fosse assim, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o quê? Uma vela de força. Depois de um movimento de pullback nessa região. Teoricamente, o que haveria de acontecer aqui no gráfico? Haveria de acontecer o quê? Uma tendência. Um segmento dessa vela. Mas por que ela assim não fez? Porque a lógica do preço na região não está ligado à vela. A lógica do preço na região está ligada ao movimento do gráfico. Para ele fazer um movimento de continuidade, ele tem que ter o porquê do movimento de continuidade. Se a gente pegar essa vela aqui de força, nessa região, e traçar uma região aqui, a gente vai ver que tinha a região segurando. Então, na verdade, essa vela aqui, ela não foi uma vela de força. Ela foi uma vela de exaustão do movimento de queda. Tanto é que o preço continuou subindo. O preço continuou subindo. Olha esses dois candles aqui. Olha o volume que entrou. Aí você fala assim, por que que essa tendência não continuou subindo? Porque esse movimento aqui, ao invés de ser um movimento de ignição, ele é um movimento de exaustão. Porque o movimento começou aqui, não começou aqui em cima. Então, quando ele chegou aqui em cima, ele perdeu força no movimento e não ganhou força no movimento. E para isso, você tem que analisar o gráfico como um todo. Por isso que a análise gráfica, ela nos ensina a entender o gráfico como um todo, aliando as regiões, onde a gente vai ver a lógica do preço, né? O price action nessas regiões. Então, a ação do preço, a lógica do preço, o price action nessas regiões, onde a gente vai trabalhar o padrão de vela. O padrão de vela, a gente pode trabalhar um padrão de reversão também. Onde a gente trabalha ali o vela-vela, como operar o vela-vela. Para que a gente entenda, dentro do movimento do gráfico, qual é o melhor padrão de execução. O melhor gatilho de entrada. O melhor filtro de entrada para a gente executar o movimento. Isso tudo acontece a partir do momento que a gente começa a entender o gráfico. Entender o que está acontecendo no gráfico. Entender o porquê que o gráfico está sendo comprado, porquê que o gráfico está sendo valorizado, ou porquê que o gráfico está sendo vendido, está sendo desvalorizado. Todas as regiões do gráfico são regiões de desequilíbrio. Aqui é uma região de desequilíbrio, região de desequilíbrio, região de desequilíbrio, região de desequilíbrio. E geralmente os preços trabalham entre as regiões de desequilíbrio. E a gente tem que entender em cada região como essa, onde, por exemplo, eu fiz a minha entrada, entender qual é a lógica que está acontecendo aqui no gráfico. Qual que é a lógica que está acontecendo aqui no gráfico para que eu faça uma entrada de continuidade ou não do movimento. Nessa lógica de continuidade do movimento, para que ele faça um movimento de continuidade ou não, eu tenho que entender a complexidade da movimentação. Quando eu entendo a complexidade dessa movimentação, eu sei quando eu tenho que comprar o ativo, quando eu tenho que vender o ativo. É isso que a lógica do preço me ensina na região. Por isso que na análise gráfica a gente estuda setor por setor. Na análise gráfica a gente estuda o setor do gráfico, a gente estuda os setores das regiões, a gente estuda os setores da tendência, a gente estuda os setores do candle, e como utilizar o volume como filtro de entrada. Então, filtro de entrada, gatilho de entrada, padrão de vela, a vela a vela, a lógica do preço, as regiões de suporte e resistência, como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como analisar o contexto do gráfico, o movimento do gráfico, a razão do movimento do gráfico. Tudo isso a gente estuda para ter um entendimento simples do que fazer no gráfico. Porque a gente aprende a fundo, a gente aprende a fundo para que a gente entenda a continuidade do movimento. Quando a gente entende a continuidade do movimento ou a correção do movimento, a gente compreende o que o gráfico está demonstrando diante do ativo. A gente entende o que o gráfico está demonstrando através da ação do preço. Então, essa ação do preço, essa lógica do preço, gente, ela tem que ser estudada a fundo. Não adianta eu chegar aqui, e olhar o candle e pensar assim, se esse candle abriu aqui nessa região, foi buscar a máxima, e fechou aqui, aí ele deixou um pavio aqui, então se ele deixou um pavio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vender, porque ele está mostrando pressão de venda, ele está mostrando pressão de venda. Não, não. O movimento tem que estar ligado numa lógica. Então, se ele está ligado nessa lógica, quando ele abre, ele pode muito bem buscar o preço e continuar o movimento. Por isso que eu tenho que ver o contexto gráfico. Por isso que eu tenho que ver todo o movimento gráfico. Por isso que eu tenho que ver toda a lógica do movimento. Por isso que eu tenho que rastrear o movimento para entender o melhor ponto de entrada no preço. Tanto é que o preço continuou subindo. Se fosse assim, o preço teria derrubado, caído. Então, tem muita gente que usa o pavio com uma alternativa de entrada. Um pavio de um candle, por exemplo. Não, não é assim. Tem que ter um contexto proativo fazer o funcionamento. Agora, quando o gráfico chegou aqui, ele já deixou um pavio aqui. Agora, aqui já tem um porquê do movimento. Está vendo que tem um topo aqui? Um topo definido que já travou o movimento. Agora, aqui já teve uma lógica do preço fazer esse movimento de correção. Então, é isso que você tem que fazer quando você vai estudar a lógica do preço. Aí você vai lá e faz entradas como eu fiz aqui. Simples, concretas. Pena que não computou outras taxas. GBP, aqui o SD. Simples, com razão, entendendo o preço. O preço faz parte da movimentação do gráfico. E se você encaixar o preço com o movimento do gráfico, com a leitura de gráfico, com o contexto do gráfico, as coisas começam a acontecer. Por isso que eu gosto de trazer aqui, alunos, testemunhos de alunos. Esse aqui, é o Otair. O Otair, no começo, ele tinha uma dificuldade nessas regiões de suporte e resistência e entendeu o preço. Aí ele mandou aqui, bom dia, professor. Semana seja próxima, maravilhosa. Aí ele mandou umas entradas para eu ver se tinha algum erro nas entradas. Mas ele está indo muito bem. Aí depois ainda ele mandou o histórico deles de saque, né? Pedindo saque, sendo positivo, consistente. Esse aqui, ó, é o Michel. Ó, fiz mais um agora, professor. Vou trabalhar, professor. Você é o melhor. Deus o ilumine. Ó, saques, 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 saques. O aluno fazendo saques. Esse aqui é o Paulo, ó. Bom dia, mestre Cadu. Ótimo início de semana para todos nós. Trader Hunter é isso. Fazer uma conta de 120 virar 480 em 4 dias. Por que os alunos fazem isso? Porque eles entendem essa dinâmica do preço. Que não adianta eu operar só uma vela, eu tenho que operar um contexto. Ó, esse aqui é o Rodrigo, ó. Feliz demais. Grato aos seus ensinamentos do Senhor. Deus continue abençoando. Então, ó, Rodrigo manda aqui, ó, toda a sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 2 aqui, ó. Altamente lucrativo. Mandou um áudio aqui agradecendo pelo conhecimento. Tudo aluno novo. Esse aqui é o Wanderson, ó. O Wanderson já está com um tempinho a mais com a gente. O Wanderson aqui, ó, fazendo entradas aqui de R$117,00, ó. Três entradinhas, R$300,00 para o bolso. O Wanderson era aquele aluno que também começou com entradas de R$2,00, com entradas de R$5,00. E aí é um processo. Gradativamente, você vai crescendo em conhecimento técnico, você vai crescendo em mentalidade e você vai fazendo o seu lucro. É uma questão de dia a dia, passo a passo, de conhecimento. E tá lá, ó, boa noite, mestre Cadu. Estamos faturando no último dia do mês. Olha, ele mandou no último dia do mês isso. E ainda no horário que todos temem. Vamos pra cima, treinamento Hunter. Pois é, né? Olha aqui o horário dele. Dez da noite, nove e pouco. Porque o Wanderson, ele trabalha em turnos. Então, ele opera em qualquer horário. Não tem essa de horário pra ele. A partir do momento que você realmente aprende a análise gráfica, entende como operar um padrão de vela com a lógica do preço em região de suporte e resistência, você opera qualquer ativo em qualquer horário. Isso aqui é Cristiane, ó. Bom dia, professor Cadu. Cristiane aqui. Tá lá, ó. Análise gráfica é vida. Deus abençoe. Treinamento Hunter é vida. Meus estudos, mais disciplina. Ponto chave, ó. O que a Cristiane tá dizendo? Cristiane vem vindo de vários dias positivos, ó. Muito estudo e disciplina. Essa aqui é a razão de alguém ter consistência. Claro, né? Desde que os estudos estejam de acordo com estudos que as levem a isso. Se você estudar algo que não te ensina nada, não adianta nada. Agora, se você estudar algo que realmente te traz conhecimento pra você entender como é que funcionam as coisas e aplicar, isso muda tudo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, não quero me alongar. Trouxe esse estudo de hoje pra vocês aprender um pouco mais. Espero ter ajudado vocês aí a conhecer um pouco mais o gráfico. Se você quer se aprofundar, não quer ficar perdendo tempo, quer acelerar os seus conhecimentos, vem pro treinamento, vem estudar com a gente, vem aprender um pouco mais sobre análise gráfica, vem se aprofundar em análise gráfica pra você aprender, por exemplo, como operar um padrão de vela da forma correta numa região de suporte e resistência correto, entendendo a lógica do preço naquela região. Pra que você venha ser uma pessoa consistente e parar de ficar naquele zero a zero, entregar dinheiro pra corretora toda hora, você tem que saber o que você tá fazendo na frente dos gráficos. Não adianta fazer entradas por fazer. Tem que ter qualidade, tem que ter conhecimento, tem que ter mentalidade pra operar e trabalhar como um trader profissional. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente tem aula todos os dias aqui pra poder ensinar mais pra você e te ajudar nesse desenvolvimento pessoal. Tá bom? Vou ficando por aqui. Fica com Deus. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto